Joga o Hubei é Funk na JBL Recife se entrega conhece na banca Que vence a Paixão na Atipação, história igual a internet Lá do Chateu é espreia de Natal Pro Cigará tem um baial de dó Hoje o Chateu é como em São Luís A careja é como descendo pelo Lá do Chateu é espreia de Natal Pro Cigará tem um baial de dó Hoje o Chateu é como em São Luís Nós deixamos um carisma Onde o bairro vai ser exibido O senso é como um campo de fluir O círio é que te relaxando de noite Nós deixamos um carisma Tô te fazendo um convite Dói a equipe de monte Se quiser vir eu te faço uma ponte Tô fazendo maquinha mais sem bequinha